Música Ciclismo a tudo masculino Ouvindo o atleta Bob Zouvernante de Souza Leque da Nova Esparte Lui Palmas para o Robson Palmas para o Robson Do ciclismo juvenil feminino Convido o atleta Maria Fernanda Felipe de Oliveira Representando o Cerâmica Cube Univir Maria Fernanda Ciclismo juvenil masculino Convido ele Joaquim Carlos Braca Neto Cerâmica Cube Único de Cadê o Joaquim? Palmas pro Joaquim Este lindo é Arthur É na Roger É Martin Prados Grande Joaquim Pra cadê? Música Modalidade Fortão Pai Que adulto Feminino Convido o atleta Tramas O Sara Zanodelo Associação de Jovens Amo Jesus Música 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 Obrigado Celso Lucas Música 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 Música